Ragnarok Origins, a galera tá jogando, tá viciada, tá no grau e eu não sou diferente, tô jogando bastante, o pessoal da live tá vendo, né? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de como estão minhas experiências, agora que eu cheguei no nível 51, né? Então até o nível 50 e eu não coloquei nenhum centavo no jogo, né? Estou jogando totalmente free to play, né? Tem bastante coisa do jogo pra falar, mas esse vídeo aqui, no geral, é dicas e um pouquinho de como tá sendo a minha experiência com o game, certo? Tô jogando totalmente grátis, ok? Espero que vocês gostem do vídeo e logo de começo eu vou dar a primeira grande dica e barra novidade Tem mais códigos, se você viu meu primeiro vídeo, eu coloquei um monte de código de recompensa, então você clica aqui em recompensas, você clica aqui em resgatar E você consegue resgatar vários códigos de gifts e eu tô com mais um monte de código que eu vou colocar neste vídeo, tá bom? Então é só você olhar aí e um deles é muito bom, tá? Logo de cara eu já vou te falar que um deles é muito bom Que é, hum, que me deu essas potezinhas aqui, são 999 poções brancas que curam, né? HP e 999 poções azul condensada, né? Que é de PM Então assim, isso aqui é game changer, tá? Você precisa pegar esses códigos, eu não sei exatamente qual código que é Então teste todos, volta lá no primeiro vídeo, se você não sabe nada, se você chegou de paraquedas, que lá eu explico como instala o jogo Tem mais código, tem mais dica lá naquele vídeo 1 de um bom início Então se você quiser começar a jogar Ragnarok, ele é de graça, para PC e para mobile E baixe pelo link que eu vou deixar tanto no primeiro vídeo quanto nesse Porque se você for pelo Google, que nem eu fui da primeira vez, você vai baixar o Ragnarok errado, tá? Então vá pelo link que é o Ragnarok oficial, PTBR E é isso aí, tá? Bom, beleza, vamos falar um pouquinho Hoje eu já joguei, já fiz uma livezinha A gente fez bastante coisa, eu comecei nível 49, eu já bati nível 50 E eu estou um pouco impressionado, porque nos primeiros dias que eu jogava, as atividades acabavam Agora não acaba mais, tá? Quando eu clico aqui em evento, tem muita coisa para fazer Eu não estou conseguindo, por exemplo, fazer os MVPs, né? Os MVPs são esses monstros que aparecem a cada timing aqui E eles têm recompensas únicas, né? Então você tem que caçar ele várias e várias vezes, com time, solo Você tem que caçar esses bichos aqui do MVP, que eles são muito bons É um dos melhores farms do jogo também Mas, mano, agora tem Helheim, que é uma sequência de desafios muito difícil Tem o Wolfheim, tem os desafios diários Eu não acabei nem com os meus bilhetes de comissão Então assim, mano, tem muita atividade, tá? Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é Jogar gradativamente te ajuda muito, tá? Então jogue gradativamente, vai com calma O jogo vai te liberando as coisas de pouquinho em pouquinho Então as atividades e tudo mais Mas, cara, fica de olho, porque tem muita coisa para fazer Então assim, agora eu já estou nesse ponto que, mano Se eu ficar aqui, eu acho que, antigamente, sei lá Em 4, 5 horinhas eu meio que zerava tudo Agora se eu ficar, tipo, 8 horas Ainda vai sobrar coisa para fazer, né? Então, inclusive, juntos aqui Eu vou fazer um dos muito bons Que é Aufrein Aufrein é um que dá para você fazer solo Você vai pegando várias fases, né? E é importante que você tenha bons pets te acompanhando Eu coloco esses dois pets aqui Porque o mais importante para mim em Aufrein É dar bastante dano Porque é um desafio de tempo, né? Então você tem que vencer no tempo E isso já mostra o quão importante é você fazer As micro mudanças na sua build, né? Então, cara, você tem que literalmente fazer Tudo que é possível da sua build, cara E mexer em cada coisinha E aí vai uma outra dica Procure conteúdo da galera, tá? Tem muito conteúdo Principalmente gringo E em PTBR agora está surgindo muita coisa também De uma galera que está jogando muito jogo E jogou free to play Porque esse jogo, ele saiu recentemente agora no Brasil Dublado, legendado Mas ele tem uma história E, mano, eu não estaria conseguindo avançar tão bem no game Se eu não estivesse acompanhando O conteúdo da galera que faz do jogo, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu vim falar para vocês Eu só vou conseguir cravar Se dá para jogar esse jogo no free to play ou não Daqui, sei lá, tipo, dois meses, tá ligado? Mas o que eu posso falar é a minha experiência até aqui, mano E do nível 40 e pouco para frente Realmente começa a ficar bem mais complicado Mas dá para jogar tranquilamente Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar para você É qual que é a sua meta aqui no jogo Cara, se você quer ser top 1 Se você quer ser, mano, rankear Se, mano, está entre os melhores do servidor Aí realmente você vai ter um ponto muito difícil Porque você vai precisar de um bom clã Você vai precisar de um bom grupo de amigos Que está agrandando muito E se você não quiser colocar dinheiro, né? E você ainda vai estar em desvantagem com a galera do dinheiro, né? Então, mano Eu acho que se você quiser ser o top 1 Realmente você vai estar pisando em lugares difíceis Tem muitas pessoas que falam que dá Eu nem tenho a audácia de dizer isso Porque eu vejo a galera jogando 15 horas por dia, tá ligado? E eu estou jogando 3, 4 horinhas por dia E aí, na verdade, se você é esse cara Que quer brincar Quer ter um jogo Free to play mesmo Um MMO para juntar com seus amigos Conhecer gente Mano, aí eu posso dizer tranquilamente Que o Ragnarok está fazendo O Origin está fazendo isso muito bem, mano Estou jogando 3, 4 horinhas por dia Não joguei esse final de semana Não consegui, infelizmente Apesar que eu consegui vincular a minha conta no celular Então eu jogo ele no celular com o mesmo personagem também Mas azedou um pouco Não consegui jogar Então eu fiquei um pouco para trás do servidor O servidor está nível 55 Mas, cara Num ritmo gostosinho, assim Estou jogando até cansar Estou jogando até cansar Tipo assim Estou me divertindo, sabe? Mas na hora que eu paro de divertir Eu estou parando Estou parando de jogar E vou fazer outra coisa E está rolando, mano A gameplay está rolando muito, sabe? Tipo Pô, eu estou muito feliz com isso Porque muitas pessoas disseram Que eu não ia conseguir fazer isso Pelo menos por enquanto Eu estou conseguindo, assim E o que eu estou vendo É que, mano A comunidade está muito se abraçando Tá ligado? A galera que está jogando, mano Os streamers e tal Mano, a galera colou na minha live É E vai me dando dica E vai me ajudando E vai me E isso é muito legal, cara Isso é uma experiência De comunidade Que poucos jogos tem Tá ligado? Eu diria que hoje, sei lá Tipo, você vai ter o Ragnarok E, sei lá Tipo, talvez o Helldivers Esteja, tipo, nessa vibe Tá ligado? Então, mano É Tá muito maneiro Tá? E como eu falei A decisão de jogar Free-to-Play Veio desse ponto De eu falar Mano, mas e aí? Até onde será que dá pra ir, né? Então, eu tenho muito plano De trazer pra vocês Até onde eu vou jogar nele No Free-to-Play e tudo Já fui seduzido Pela ideia de colocar o dinheiro Inclusive, como eu sou um dos embaixadores do jogo Eles me ofereceram O cashzinho do jogo Mas eu neguei Porque não é heróico Não é nada Meu Deus O representante Não, mano Mas é porque realmente Eu me desafiei pra isso E pra eu fazer o meu conteúdo A minha linha de conteúdo Eu sinto que eu vou conseguir Já não dá mais, mano Aí eu já preciso ficar mais forte Então, eu já Eu imagino que eu vou Que o meu conteúdo Ele vai se beneficiar Bastante De eu ter uma linha de pensamento Que é a linha Free-to-Play Tá? Tendo dito isso O que mecânicas aí Que você pode, por exemplo Ficar mais Com relação à parte do dinheiro Então, vamos lá Uma delas É os pets Então, o pet Ele é um negócio Que é um colecionável Muito legal Tem muitas opções de pet É muito bonitinho É muito divertido Mas, por exemplo Agora, se eu for invocar meus pets Eu já tô aqui com Vinte e nove Do básico E tô com vinte e cinco Do lendário Não tem segredo Você logando todo dia Você fazendo as emissões do dia Você Eu tô acumulando Pra gente fazer isso em live depois, tá? Então, você participando Do evento especial Você participando Da celebração Do novo servidor A celebração Do novo servidor, mano É garantido um pet S Né? Então, assim É O tanto de coisa legal Que a gente tem pra fazer Pra compensar isso Entrando todo dia Fazendo as coisas Mano, você consegue, né? E aí, por exemplo Um dos bagulhinhos que tem aqui É o Desejo Que é o Gachinha Esse aqui é onde Você fica maluco Porque você tem esse kit lindo aqui E vocês vão falar Mas você tá com essa roupa Você tá com essa roupa do Gacha Sim Porque, como vocês falaram Eu tô com nove tickets aqui Porque o jogo tá o tempo inteiro Mandando Giftzinho pra gente E esses giftzinhos É só acumular eles E com calma E eu peguei na sorte, tá? Peguei em live isso aqui também Então, você tem como alcançar Todos esses itens De maneira tranquila Então, tem aqui os de carta Os de carta avançada Eu tenho aqui pra pegar também Então, mano Você tem como pegar Todos esses produtos Todos esses itenzinhos Vou montar aqui No vídeo ao vivo Vral Então, você tem como pegar isso aqui Se você quiser E ir compensando o seu poder E são itens bons E você consegue ir pegando É óbvio, mano E aí que tá O cara que botar o dinheiro Ele vai, mano Estourar Tá ligado? Mas, mano Mas você, com paciência Jogando todo dia Mano, você vai conseguir Ir pegando Já peguei mais um álbum de cartas Já peguei mais uma carta Então, mano O tempo inteiro Você tem essas pequenas Atividadesinhas pra fazer O passe Dá pra pegar Se você for comprar Coisa, né Eu acho que Tem algumas melhorias de vida Tem algumas coisas Que dão muita qualidade de vida Tipo o Cafra VIP Sabe? Tem muita coisinha Que você pode fazer Mas, vale super a pena Você pesquisar Produtores de conteúdo Que estão avaliando O que vale ou não Você comprar, tá? Pra você ter experiência De novo Aqui, se você for me seguir Saiba que eu não vou comprar Eu vou jogar totalmente Free to play E vamos ver como é Que vai ser esse processo Tá? Vale lembrar que, mano Tem muita coisa pra fazer Então, o tempo inteiro, mano Você tem que procurar Essas recompensas E o tempo inteiro Você tem que fazer Essas pequenas melhorias E isso é uma das coisas Muito legais do jogo Porque essas pequenas melhorias Cada uma delas Que você vai fazendo, mano Você vai sentindo Que o seu jogo Tá mudando, tá ligado? Tipo, você vai sentindo Que aquele monstro Que antes você não tancava Agora você tanca Aquele desafio Que antes você não fazia Agora você faz Mas tem que Tá ali Ligeiro com o que tá acontecendo E tem muita coisa acontecendo Tá? Tem muita coisa acontecendo, cara Então, é Realmente, assim Eu acho que uma das dicas Que eu posso dar Que eu já dei aqui As quantas principais É pra você acompanhar Realmente A galera Que tá jogando Então, aqui ó Tem bônus do clã Pra pegar já Então, uma licencinha aqui E você vai pegando Né? Vamos lá Outra coisa agora Qual a altura do jogo Que você tá? Quando toda vez que eu bato Um múltiplo de 10 No meu nível Pelo menos até agora Eu venho na parte de equipamento E eu vejo os equipamentos Que eu tenho Por exemplo, agora Do nível 50 ao 59 Quanto mais rápido Eu faço esse equipamento Durante mais tempo Ele é útil pra mim Tá? Então, por exemplo Eu já cheguei aqui E fiz essa lança Um erro Porque tem uma lança melhor Então, dá uma olhadinha Ela também é nível 50 Aqui você tem o custo dela Então, por exemplo Hoje eu vou Quando eu fechar aqui esse vídeo Eu vou deixar ele farmando Bolinha de gude E acho que essa é uma boa dica Tá? Mano, tá ali Você tá nível 49, 48 Já começa a olhar Que itens você precisa E vai farmar estes itens Tá? Então, por exemplo Eu precisava do diagrama Já fui farmando, né? Então você tem aqui Como obter ele em Halheim É... A bolinha, no caso É esse caminho Eu vou ter que depois Ver aqui na listinha de monstros, né? No caso, o momento Que eu tava pegando a esfera Mas agora eu vou precisar aumentar Então, talvez Eu já vou pro cornuto Usou pra esfera marinha Ó... Ah, eu tava matando As obeones também Nossa, a obeone é mais fraca, né? Mas enfim Então, mano Próximo negócio É sempre você saber Planejar Planejamento Acho que essa é a palavra Que eu tava procurando Planejar os itens Que você vai pegar, mano Eu preciso daquela ali Eu preciso de uma armadura boa Então dá uma olhadinha Na sua build, tá? Então, por exemplo Essa aqui consome menos PM Essa aqui me dá mais força E redução de defesa Essa aqui me dá PV máximo Essa capa é boa Então, mano E aqui já tem todos os itens Que você precisa Em todos os níveis, tá ligado? Então, mano Quando eu zerar Meus equipamentos aqui Eu vou falar assim Pô, agora eu preciso Já pegar os itens De nível 60 Puta, mas são joias Isso aqui é tudo drop, né? É tudo drop de item Isso aqui é tudo drop de item, tá? De monstro Então, ó Os arenosos Chef em Goblin Então, mano É inevitável que você Sempre vá se planejando Pra pegar aquelas coisas Outra mecânica Que você precisa entender É essa aqui de cima, tá? Tempo saudável É o tempo que você pode Farmar XP itens No drop básico E o tempo De Aniquilação de monstros É o tempo que você pega Drop multiplicado por 6 Como que você pega aquilo ali? Todo dia, mano Quando você for jogar Ragnarok Você tem que entrar E você tem que fazer Essa barrinha aqui Completa do evento, tá? Essa barrinha Conforme você vai fazendo Essas atividades Você vai ganhando essa barrinha E quando você chega aqui Você ganha meia hora De drop Vezes 6, tá? Tem que fazer Outra coisa Tô com as questlines Agora, minha próxima main questline É nível 54 Agora, mano O jeito de upar Que eu tô mais ganhando Coisa é Por esses eventos Os eventos diários As batalhas De 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 Of Kind Jogador vs Jogador E a batalha de Yggdrasil Tem alguns Que nem a batalha de Yggdrasil Que você pode fazer Uma vez por semana Fazer ela É milhões De XP E hoje eu recebi uma dica De ouro Na minha live Eu vou compartilhar com vocês Faça a batalha de Yggdrasil Só lá pro final da semana De quinta De sexta O mais tarde Que você conseguir Porque ela vai te chupar Muito Isso aqui é muito bom É bem difícil de fazer Mas faça ela Essa uma vez por semana É sagrado Não deixe de fazer A batalha de Yggdrasil E mano Tá aparecendo Mais e mais eventos Agora nível 55 Eu vou pegar Nucleoveros Depois Torre Sem Fim Mano Encantar Montaria de classe Mano O negócio Vai ficando doido Eu já tô aí Sonhando em virar Um Lorde Knight Que é meu próximo nível De avanço de classe Então eu preciso de 70 50 70 de base E 50 de jogos E aí eu vou virar Trans né Vou virar Trans Knight O Lorde Knight A trans classe Então assim Não vejo a hora De isso acontecer Mas mano Eu acho que O que eu posso dizer Pra vocês Que eu daria de dica É Paciência Tranquilidade E vai curtir o game O tempo inteiro O jogo vai Te dar Pequenos pontinhos Pra você pegar Então ó Minhas atividades do clã Já me permite aumentar O meu ataque do personagem Tá ligado Deixa eu ver se eu consigo Pegar PVE aqui Não consigo Porque eu não tenho Nível do clã ainda Outra coisa Você precisa de gente Que jogue mano É inevitável Tá ligado O clã mano É um negócio Que faz toda a diferença Tá ligado Então todo dia eu venho Eu faço um check-in E eu ganho o itemzinho Tem a loja do clã Tem o bônus Mano Isso aqui Fundamental 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 Você precisa Ter um clã E esse clã Precisa ser um clã Minimamente ativo O meu clã Não tá top 1 do servidor Porque não é o que eu tô querendo Mano O meu clã Deixa eu mostrar pra vocês O meu clã está Em 47º do servidor Mano 47 É o clã do Nofax Que eu tô Tá Mano Aqui ó Tamo tranquilo Cara Toda atividade que envolve o clã Tem gente fazendo Você precisa de um clã Mano Mais do que um clã forte Porque mano Se você quiser aqui Ficar nos clã top 1 Que aqui Aqui é a hora que o bagulho É maluquice Tá É a hora que a galera Vai estourar Mano Se é isso que você quer Você vai ter uma outra vibe do jogo O negócio é Relaxar Curtir E eu tô curtindo muito A musiquinha vai tocando Eu vou fazendo meus eventinhos Eu vou curtindo Eu tô com o Neonfale Tá sobrando ticket Mano Eu acho que essa seria A minha principal dica Que eu tenho até o nível 50 E essa é a minha experiência 100% honesta pra vocês Outra dica Tá Essa é bem importante também De tempos em tempos É bom você abrir sua mochila E ver Porque as vezes aqui Ficam uns itens Por exemplo Não Esse aqui é o diagrama Aqui ficam alguns itens Que você tem como abrir Então é normal Que você vem aqui Por exemplo Deixa eu ver Eu tenho por exemplo O cristal de chapéu Cadê meu cristal de chapéu Eu preciso de 45 25 Tô quase Então mano Você tem por exemplo Esses itens Que você tem que Ficar de olho aqui Porque as vezes Você vai encontrar baús Tá ligado E mano Quando você menos espera É sério tá Quando você menos espera As vezes aparece um baú Assim ó Olha o baú Que eu recebi Do Ragnarok Olha gente Deixa eu mostrar Sim você recebe Baúzinhos no jogo E quando você abre Totalmente aleatório Vou te pegar um poring Tá Olha que bonitinho É isso E aqui tem um convite Pra festa Que vai ter Inclusive faz lançamento Essa semana Trarei tudo Tá aqui O convitão da festa Eu achei bonitinho Enfim Só queria mostrar Eu deixei aqui O vídeo inteiro Aqui atrás Alguém viu Enfim 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 Manos É isso que eu ia falar Pra vocês Né De novo Meu conteúdo aqui Vai ser Free to play Deixa eu segurar Meu poring Não dá Ah já sei Já sei Peraí Então assim ó É Estou falando pra vocês Meu conteúdo vai ser Free to play E Eu estou me divertindo Estou gostando Tá Light Tá leve Mas de novo Alinha a sua expectativa Com o jogo Tá Porque Talvez se você quiser Ser o top 1 Aí eu acho que é um negócio Que você vai ter que realmente Se dedicar muito É A galera tem muito Mas tem muito conteúdo Desse jogo Cara na internet Então procura Tá Conversa com a galera Cola no discord oficial Chama os seus amigos Porque tudo isso Vai te ajudar A se manter forte A se manter evoluindo O começo do jogo A evolução é muito rápida Chega aqui Ela é um negócio Que você precisa Pô Ter uma estratégia Do que você vai fazer Não vou fazer Mini porque eu estou com missão Tem tanta Cara tem tanta coisa Pra fazer nisso aqui A parte de guia Por exemplo Né Todos os monstros Que você pega no seu arquivo Isso aqui te ajuda A ficar mais forte Né Então você tem que pegar os monstros Você tem que ficar Você tem que fazer A pesquisa dos monstros Você tem que Fazer o seu diário de aventura Né Porque esse baú aqui É muito bom também Então tipo Tem a coisa aqui Ele aparece O que você tem que fazer Matar mini monstro Pesquisar monstros total É Ajudar os colegas da equipe A completar desafios Cara Você tem que fazer essas coisas Você tem que entender Cada uma dessas coisas E você ter amigos jogando Ter um bom clã Ter esse tipo de coisa Vai te ajudar Muito Tá bom Enfim Isso é um pouquinho Do que está sendo A minha experiência Com o Ragnarok Origin Tomando Estou gostando Estou me divertindo Vou continuar jogando É E a gente vai Se manter Informado um do outro Aí Como é que está E minha personagem está linda A patofa está linda É Uma coisa boa O pessoal vai falar da interface Com certeza nesse vídeo Porque sempre falam Tem que estar rolando O papo aí De que eles estão Melhorando a interface do jogo Estão desenvolvendo uma interface Só para PC Sei se é verdade Não sei Mas tem esse boato rolando Estou empolgado Espero que 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 seja real Tá Mas eu trago novidades Para você Assim quem souber Porque mano Honestamente O jogo está rodando 4K lisinho Bonitinho Tria sonora boa O combate A evolução A progressão Está satisfatória Eu estou me divertindo demais E de novo Zero dinheiros Gastos Tá Vale a pena pesquisar Algumas coisas Que melhoram a sua qualidade de vida Se tiver uma graninha Para você quiser colocar Num serviço VIP Tem uns VIP Que você pode comprar Poção de qualquer lugar Mas mano Principalmente com essas dicas Que eu dei aí para vocês Principalmente com esses códigos Que eu coloquei aí Na descrição desse vídeo E do primeiro vídeo Honestamente Dá para você Ter uma boa experiência Com esse jogo Sem se preocupar Com isso A princípio Tá bom Curtir um joguinho free Se divertir Juntar com a galera E fazer histórias Em Ragnarok Que está bem legal Tá bom Espero que tenha ajudado Ah Os itens caem sempre Aqui no correio Tá Também Espero que tenha ajudado vocês Tá Outra mecânica Que eu preciso um dia Trazer melhor também É a da academia Tá É muito bom fazer isso aqui também Você ter um mentor E você ter estudantes Isso aqui vai te ajudar também Tá bom Mas a gente conversa Isso com mais calma Isso aqui é só uma impressão Minha mesmo Até o nível 50 E sem dinheiro E para declarar Oficialmente Todo o conteúdo será Free to play Aqui no meu canal Tá bom Mas se você quer colocar uma graninha Comprar um negócio ou outro Pesquisa antes Tem muito conteúdo bom Tá bom É isso Espero ter ajudado Tamo junto Acabei de fazer horas de live aqui Já tô gravando esse vídeo pra vocês Porque eu tô empolgado E porque eu tenho muito grande Mas nos vemos na próxima Beijo Obrigado pelo carinho Tamo junto É nóis Até lá Valeu E tchau